Explode A dor batizada na água e no sal As guerras exigem partir Da terras de outros no mar que é mortal O sonho só pede um local Mas gritos de longe ninguém quer ouvir Há corpos sob o areal Caixões conservam a paz que há aqui Não dá pra deitar e dormir O mundo inteiro é o mesmo quintal Ver as praias sem grades na areia As barreiras abertas pra quem quer chegar O amor derrubando as fronteiras E as crianças nadando felizes no mar Ver as praias sem grades na areia As barreiras abertas pra quem quer chegar O amor derrubando as fronteiras E as crianças nadando felizes no mar Explode no céu do jornal Na foto a criança em busca de um lar A morte na beira do mar E a dor batizada na água e no sal As guerras exigem partir Da terras de outros no mar que é mortal O sonho só pede um local Mas gritos de longe ninguém quer ouvir Há corpos sobre o areal Caixões com o cego Uma paz que há aqui Não dá pra deitar e dormir O mundo inteiro é o mesmo quintal Ver as praias sem grades na areia As barreiras abertas pra quem quer chegar O amor derrubando as fronteiras O amor derrubando as fronteiras E as crianças nadando felizes no mar Ver as praias sem grades na areia As barreiras abertas pra quem quer chegar O amor derrubando as fronteiras O amor derrubando as fronteiras E as crianças nadando felizes no mar O amor derrubando as fronteiras